Rapaziada, antes de começar esse vídeo, vão lá no meu Instagram, que é o primeiro link aí na descrição Me segue lá, porque assim que o canal bater a meta de 10 mil inscritos, que já tá quase chegando, tão indo pra 9 Eu vou começar a fazer alguns sorteios no meu Instagram, beleza? E pra você ficar ligado, vai lá, me segue lá, desce a força pra nós aí, beleza? Fica com o vídeo agora E é isso mesmo família, o que vocês acabaram de ver aí, essa é a nova Fireblade 1000 RRR, isso mesmo A Super Esportiva ganhou mais um R no seu nome, além de uma completa reformulação focada no seu desempenho na pista E não fica por aí não, a Honda buscou inspiração na RC213V de Mark & Max da MotoGP A nova Fireblade terá o mais potente motor de 4 cilindros em linha que a Honda já fabricou até hoje Compartilhando o mesmo diâmetro e custo da MotoGP A CBR 1000 RRR 2020 tem uma potência máxima de 217 cavalos, 14.500 RPM e pico de torque de 11,53 kg a 12.500 giros Enquanto pesa apenas 201 kg É pouco peso pra muito motor A moto tá show de bola A nova CBR 1000 RRR 2020 terá opções de duas cores, preto fosco E entre elas tá a cor que eu acho mais top, que é a HRC Tricolor Uma boa novidade é que ambas virão de fábrica com o sistema de escapamento em titânio da Akrapovic Contará também com novas pistas de freio de 4 pistões montadas radialmente Mesma pista monobloco premium na traseira usada na RC213V Agora uma notícia triste Segundo os representantes da Honda Brasil presentes na prévia em Milão Afirmaram que ainda não há previsão de quando a nova geração da super esportiva deve chegar ao país Pois ainda será preciso organizar todo o processo de montagem em Manaus E de homogologação do modelo para o nosso mercado E esse foi o vídeo rapaziada Se você gostou, deixa o like, compartilhe com seus amigos E se inscreva no canal se você for novo Valeu, até o próximo vídeo Fui! 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 Fui!